Oi pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine, sou professora de História e no vídeo de hoje nós vamos começar a falar sobre as revoluções inglesas do século XVII, que estão ligadas à revisão sobre absolutismo e mercantilismo que nós fizemos em vídeos anteriores. A Inglaterra foi um país pioneiro nas mudanças durante a Idade Moderna, criticando o absolutismo e o mercantilismo. Então hoje nós vamos começar a estudar as revoluções na Inglaterra. Então vamos lá? Vamos começar então a falar sobre a crise do Antigo Regime, este mundo europeu que de repente vira de cabeça para baixo. Comecei o módulo com a imagem de Carlos I, rei da dinastia Stuart na Inglaterra, falando sobre ele rapidamente no vídeo sobre absolutismo, um vídeo de revisão que eu deixei para vocês. Esta imagem maior está mostrando o momento da decapitação de Carlos I, um acontecimento inédito na Europa que ocorreu no dia 30 de janeiro do ano de 1649, ou seja, século XVII. Estávamos vivendo o auge do regime absolutista europeu e o Carlos I foi decapitado. Então vamos ver neste módulo, neste capítulo, quais motivos levaram a decapitação de Carlos I? Um rei da dinastia Stuart, um rei extremamente absolutista, que teve vários problemas com o parlamento e com a população da Inglaterra, mas que nunca ninguém tinha pensado em decapitar o rei. Lembrando que penas de morte, elas não eram utilizadas, assim, comumente na Idade Moderna, eram coisas para crimes graves. Então assim, quem cometia um crime grave era condenado a pena de morte. Então vamos ver que crimes graves o Carlos I cometeu para ter perdido a sua vida. Nós vimos na revisão que os burgueses vão apoiar o rei no processo de centralização do poder e também vão apoiar o rei no início do mercantilismo. Eu até falei para vocês em sala de aula, lembra? Aquele monte de leis, regras que os reis colocaram, no primeiro momento os burgueses vão achar legal, porque assim, olha quanta regra, que legal, né, quanta coisa. Mas chegará um momento em que muita gente estará descontente com os reis absolutistas que praticavam o mercantilismo. Esse descontentamento, ele vai atingir várias classes sociais, mas especialmente a burguesia. Burgueses se sentiam incomodados com esse excesso de leis, de regras, de tudo que tinha pedido autorização para o rei. No final do século XVII e ao longo do século XVIII, esse descontentamento irá aumentar. Até chegar no final do século XVIII, pessoas que estavam descontentes com essa forma de governo, essa forma de organização da economia, vão usar a expressão antigo regime para expressar todo o seu descontentamento. Então, essas pessoas que queriam uma coisa nova, uma nova sociedade, onde você pudesse participar da vida política do seu país, onde você pudesse ter liberdade econômica para o reino interferir, liberdade religiosa, liberdade de expressão. Então, essas pessoas desejaram uma coisa nova para substituir o antigo regime. Então, todas as vezes que vocês ouvirem a expressão antigo regime, nós estamos nos referindo ao momento da história europeia, que vai do século XVI ao século XVIII, em que os reis eram absolutistas e praticavam o mercantilismo. Essa expressão aparece bastante, viu? Ela é bem importante. Então, lembrem-se, antigo regime, absolutismo e mercantilismo. Neste capítulo, nós vamos falar, então, dos problemas que os reis da dinastia Stuart tiveram na Inglaterra. Coloquei aqui a imagem dos quatro reis dessa dinastia. Jaime I, que assumiu o poder em 1603, depois foi sucedido por seu filho Carlos I, aquele que perdeu a cabeça. Aí passou um tempo, depois de quase 20 anos do final do reinado do Carlos I, seu filho Carlos II assumiu o poder. E, por último, seu irmão, Jaime II, foi o último rei da dinastia Stuart na Inglaterra. Lembrando que Carlos II não teve filhos, por isso, quando ele faleceu, seu irmão, Jaime II, assumiu o poder. Na revisão, eu falei rapidamente para vocês dos reis Jaime I e Carlos I. O Jaime I assumiu o poder no ano de 1603, porque a sua prima, Elizabeth Tudor, morreu sem deixar herdeiros. Ele era rei da Escócia. E ele sabia que na Inglaterra existia a tradição do rei não poder tomar nenhuma decisão sem antes voltar ao parlamento. Só que já no governo do Jaime I, os desentendimentos começaram. Ele não aceitava essa questão do parlamento e tomava decisões sem que o parlamento soubesse. Aumentava impostos, criava impostos, dissolveu o parlamento por diversas vezes. E isso continuou no governo do seu filho, Carlos I. Lembra que eu falei para vocês que o Jaime I ficou doente e aí, como não tinha mais condições de governar, passou o cargo para o seu filho, Carlos I. A Inglaterra passa, na década de 1620, por conta de uma total falta de habilidade política dos Stuart, por uma crise financeira muito grave, levando a um aumento do custo de vida e fazendo com que muitas pessoas ficassem na miséria. Os reis da dinastia Stuart, Jaime I e Carlos I, conseguiram desagradar a nobreza, a burguesia e a população mais pobre. Além de todos os problemas econômicos e problemas com o parlamento, também havia a questão da perseguição religiosa à população. Quando o Jaime I assumiu o poder, ele deixou de lado a liberdade religiosa que a Elizabeth I dava. Então, assim, ele e o Jaime I eram um glicano, o Carlos I também. Então, eles perseguiam pessoas que não eram dessa religião. O descontentamento com os Stuart aumenta cada vez mais. Já no governo Carlos I, esse descontentamento chega a um ponto como antes nunca tinha chegado. E no 628, o parlamento obrigou o Carlos I a assinar um documento chamado Petição de Direitos. Neste documento, estava dizendo que o rei era proibido de criar impostos sem a aprovação do parlamento e também ele era proibido de prender seus opositores. O Carlos I não gostou nada disso e não cumpriu esse documento. Ele não obedeceu uma linha que estava nesse documento. A década de 1630, ela foi muito conflituosa em relação ao Carlos I e ao parlamento. Esses conflitos vão chegar ao seu auge no ano de 1640, quando o Carlos I manda prender líderes do parlamento e o parlamento declara a guerra ao rei. Só que tinha um pequeno problema. Este parlamento que declarou guerra ao rei, não tinha um exército. O rei já tinha o seu exército. O parlamento, então, vai ter que decidir o que vai fazer, porque agora ele se declara em guerra. Então, assim, estamos em guerra. Não temos um exército, mas estamos em guerra. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre esta guerra do parlamento contra o rei Carlos I. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui no comentário, que eu terei o maior prazer em te responder. Além disso, curta o vídeo, compartilhe com os seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu vou deixar como tela final o vídeo de revisão sobre absolutismo. Porque como nós estamos falando dos Stuart, quem ainda ficou com alguma dúvida ou não se lembra deles, no vídeo sobre absolutismo eu falo. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui e eu vejo vocês na próxima quinta. Um beijo a todos e até lá. Tchau!